A sua voz se gera, o meu amor, o meu amor Vem a mulher, vem o meu amor, o meu amor Vem a mulher, vem o meu amor Vem a mulher, vem o meu amor Vem o meu amor, o meu amor Vem o meu abençoado, agradeço a vida em todas Vem o meu amor, a minha bondade Vem o meu amor, o meu amor Vem a mulher, vem o meu amor Vem o meu amor, o meu amor Vem o meu amor, o meu amor Vem o meu amor Vem o meu amor, o meu amor Vem o meu amor Vem o meu amor Dorei dos dones, manda o amor Nessa casa do Cintena Dorei dos dones, manda o amor É a fé que manda ela Dorei dos dones, manda o amor Do seu corpo, meu amigo Com o corpo do coração Ao seu amor, só não sigo Vem, 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 vem Dessa casa do Cintena Dorei dos dones, manda o amor Cintena, rei, vem brilada É a felicidade que mora nela Dorei dos donos, você e eu E nessa casa tão singela O que mora o trovador É a mulher que não canela Dois, 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 dois Nessa casa tão singela O que mora o trovador É a mulher que não canela Dois, 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 dois Você quer ver o trovador Você quer ver o trovador Você quer ver o trovador Você quer ver o trovador